A Temporada apresentou uma coleção que não deu certo. Bairro de Pirôs. Peruas, peruas, peruas. Bairro de Pirôs. Coleção mercadente cigana. Tecido de cortinas e alufadas. Cafonice intrínseca. Autoironia a toda prova. Alain Feijô apareceu de novo. De novo, de novo, de novo. Retenção no blazer. Saias encamadas, bordadas, bordadas, gins e pecadentes. Perfeição, excelência e brilheza. Escolheu a beleza errada. Momentos de falta de acabamento. Olhar antigo. O que era kit virou brega. Acabou forçando a barra. A barra, a barra, a barra. Acabou forçando a barra. A barra, a barra, a barra, a barra. Baile de Pirôs. Pirôs, 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 pirôs. Baile de Pirôs. Alain Feijô apareceu de novo. De novo, de novo, de novo. Imagens femininas carregadas e datadas. Pics, 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 pics de peças encadas. Sem medo de voar, sem medo de amalar. Sem medo de voar, sem medo de amalar. O clima é dramático e fake. Fake, 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 fake. Mulheres mascaradas e causuradas invadiram a passarela. Sua moda, sem dúvida, decolou. Tem como, tem como, tem como, tem como, tem como, tem como. Bairro de Pirôs. Bairro de Pirôs. Pirôs, pirôs, pirôs. Bairro de Pirôs. Alain Feijó apareceu de novo De novo, de novo, de novo Alain Feijó apareceu de novo Alain Feijó apareceu de novo Alain Feijó apareceu de novo De novo, de novo, de novo